Estamos chegando a camadas mais profundas do mundo Caraca, e nada de encontrar Topazio E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um episódio de The Lost Dimensions Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos começar a nos preparar aí pra começar a visitar as dimensões perdidas Enfim, nós não sabemos o que vamos encontrar nesses mundos perdidos Então a gente tem que estar preparado, armadura, armas e tal, entendeu? Então o que eu vou fazer? Nesse episódio nós vamos fazer uma armadura de Obsidian Aqui, deixa eu mudar aqui a visão No Modpack nós temos dois tipos de armadura de Obsidian Obsidian Deixa eu ver aqui Olha, temos essa do Moxiz Que ela não é muito forte, mas já é alguma coisa E temos essa daqui Obsidian É de extrema durabilidade Olha lá, Extremely High Do Vanilla Plus Então eu vou fazer essa daqui do Vanilla Plus Pra gente Bom, o que a gente vai precisar aqui? Obsidian, é claro E Reinforced Obsidian Bom, eu tenho duas Reinforced Obsidian Se eu não me engano, lá no meu baú, no meu quarto Então já dá pra fazer o capacete Então eu vou precisar aqui Deixa eu ver aqui Uma, duas Uma, duas E uma, duas Então é duas, quatro, seis Precisa de seis E precisa de pedra e quatro Obsidian Beleza Então vamos pegar o que a gente precisa Esse pack aqui Já tem Obsidian aqui Vamos ver Fazer a Reinforced Deixa eu ver São seis, né? Então vamos lá Meu monstro tá muito ruim Então por isso que tá demorando um pouco aqui Um, duas, três Quatro, cinco, seis Vai Não pega Ó lá Eu clico pro direito e não pega É tenso Acho que de tanto clicar Vai Beleza Temos seis Reinforced Obsidian Eu vou lá em cima pegar agora As minhas duas que eu tinha aqui no baú Deixa eu ver se tá aqui Tá aqui Mais duas Beleza Agora vamos montar aqui As nossas coisas Vamos ver como é que a gente vai fazer Isso aqui Um Devolve tudo Vamos lá Dois Devolve Mais um trequinho Devolve o resto E por último A botinha Olha Deu certinho, cara Ainda sobrou 29 Obsidian E vamos vestir pra ver como é que fica Deixa eu ver aqui Ó lá Estou Com 727 de capacete 1057 de peitoral 991 de calça E 859 de botinha Né Agora nós vamos ver aqui Como é que é essa espada de obsidian Deixa eu ver 7 de dano Acho que ela não é A ideal Não Acho que não Reinforced 3 Tinkers Construct Eu preciso fazer alguma coisa Do Tinkers Talvez Deixa eu ver essa aqui 10 de dano 2 mil usos Essa obsidian sword aqui Do Moxis É bem interessante Ó Obsidian ingot É Eu acho que eu vou fazer ela Vou fazer ela Eu acho que eu tenho 2 obsidian ingot Aqui em algum lugar Meu Meus baús estão todos Bagunçados Vai Abre Não tá aqui Não tá aqui Aqui Achei Beleza Bom Vamos lá Prontinho Uma espada de obsidian Super bem Reforçada Aqui 2001 De Usos Isso é muito bom Né Bom Essa Essa Picareta aqui Foi a tisca que fez pra mim Muito interessante Feita com o Tinkers Construct Muito legal mesmo Porque ela Colocou um modificador Que ela se auto regenera Isso é muito importante Tá Então Queria agradecer a tisca pelo presente E Agora Deixa eu ver o que a gente pode fazer Olha só galera Tá vendo esse bala aqui Olha só Quanto ovo Meu Deus do céu Cheio de ovos No vídeo passado No drops Que eu mandei Né Eu tinha dito Que a gente ia sortear Um dos youtubers Pra fazer o primeiro portal Que vai ser o portal Das frutas Tá E Já sorteamos E quem vai fazer o primeiro portal Vai ser a tisca Tá Então Fiquem Ligadinhos no canal da tisca Porque em breve Ela vai estar aí Postando o vídeo Em que ela vai montar o portal Né Agora A gente tem que combinar Nesse dia Talvez Né De todos os youtubers Estarem online Aqui no server Pra gente poder ir Pro mundo das frutas Também Nesse mesmo dia Se não der A gente grava em outro dia Ou a tisca vai pro mundo Sozinha Se ela quiser Tá Aí vai dela Beleza Bom galera Continuando aqui Nós precisamos fazer Mais espadas Então vamos Dar uma olhadinha Nas espadas Que temos No modpack Bom Vamos ver aqui Olha Tem várias espadas Principalmente Do mod metalurge Mas cada uma É diferente da outra E tem o seu nível De dano De ataque Né Então a gente precisa ver Ó Por exemplo Essa aqui de 8 De ataque Que é interessante Né É Bem interessante Mas existem outras Melhores Tá Então Eu tô procurando Aqui uma espada Que seja Muito boa Mesmo Pra poder Estar visitando Os mundos Né Essa aqui A Virox Viroxeris É interessante Porque ela tem 7 de dano De ataque Mas Ela Ela envenena Né E eu tenho Aqui Eu tenho Aqui no baú Eu tenho Viroxeris Ingot Legal Eu já posso Fazer uma Dessa de ataque Continuando Vamos ver Aqui Lentidão Aspecto flamejante Olha que interessante Ó Vulcanite Ingot Muito interessante Pelo jeito A gente encontra No Nether Né Vulcanite Bora pro Nether Procurar coisas Interessantes Né Essa aqui Da decomposição Tem 8 de ataque Ó E é feita Com a Sanguinite Ori É Sanguinite Ingot Né Que vem Do Sanguinite Ori Claro E Essa aqui Dá fraqueza 2 Lentidão 14 de ataque Olha essa aqui De topazio Galera Essa aqui Que eu quero fazer Ela tem 14 de dano De ataque E 2500 Usos Isso é muito legal Eu vou procurar Topazio Pelo mundo Agora Como se fosse Só isso Eu vou fazer Seguinte Galera Eu vou Pro próximo episódio Eu vou fazer Uma query Tá E eu vou colocar Essa query Aqui No meio Do oceano Ali Tá Eu vou montar A estrutura Pra query Ali E vou fazer Uma query Grandona Talvez É Vou fazer Uma query Comunitária Pra todo mundo Tá Vou fazer Uma query Lá nesse Lá nesse Mundão Aí Que lá No fundo Do oceano Deve ter Muita coisa Interessante Que ela pode Pegar Né Então A próxima Missão Aqui Pra mim É conseguir Topazio Então Eu vou Dar um corte Aqui E quando Eu chegar Num lugar Que tenha Topazio Eu volto Galera Aguenta aí Que nós vamos Montar Essa espada De topazio Hoje ainda Hein Aguenta aí Galera Finalmente Consegui Achar Topazio Como foi Difícil Olha só A mina Que eu tô Gigantesca E eu achei Aqui umzinho Só Não sei se tem Mais Aqui Só tem Um Que saco Nelho de Ferro Cadê Não dropou Ah tá aqui Eu tô com o inventário Cheião 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 Acha Acha Titânio Pra lá Preciso Desse Cara Aqui Ai Caracas Sai Titânio Aí Unzinho Vamos continuar Procurando Aqui Meu Deus Tem uma Query Aqui Nossa Senhora Vou passar Aqui Vamos ver É muito difícil Tô na camada Quinze Muito difícil Achar Zinco Ai Isso aqui Dá dano Credo Nossa Falta só Mais um Pra fazer Uma espadinha Caramba Ai Tô dando Uma lagada Porque tem Tempestade Lá fora Cara Então É Magnésio É Tá feio Aqui Subir aqui Eita Nós Já tô Perdida Agora Vamos continuar Procurando Assim que eu Encontrar Eu volto Galera Galera Tava aqui Cavando 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 Encontrei Essa dungeon Galera Encontrei Essa dungeon E agora Tá cheio De esqueleto Aqui dentro E Eu quero Entrar Aí Vamos entrar E Pronto O que Temos Preciso Preciso Pra montar A espadona Boladona A espadona De topazio Infelizmente Tô aqui Com o BXD Ele tá me ajudando Também a escavar Pra ver se acha E tá complicado Demais Gente Tem muito Ori Muito Mas Mas o que Eu preciso Mesmo Eu não Encontro Caracas Esse que me diz oi pro vídeo Pra ele dar o oizinho Ai ai Esses cobalto aqui Eu não sei o que eu vou fazer Oi pro vídeo Eu não sei o que dá pra fazer Com esse cobalto Eu sei que com o cobalto No Tinkers Construct Dá pra fazer Umas ferramentas Muito Boas Chegando Nas camadas Mais Profundas Do mundo Caraca E nada de encontrar Topazio Achei 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 Que delícia Achei Único Único Topazio Deixa eu ver O que eu vou Dispensar aqui Deixa essas madeiras Aí Aê Topazio Bele Maravilha Maravilha Ai Vou pegar rubi Eu gosto de rubi Que maravilha Cara Achei Agora vou Subir Se é que eu vou Conseguir achar Onde que é a saída Né Nossa Pé da lava Fica Muito pouco FPS Cara Muito pouco Mesmo Ah Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Bom Vamos subir Porque Eu já encontrei O que eu queria Ai Tá aqui A escada Bora pra casa E montar A espada Finalmente Vocês lembram Daquele buraco Que eu tinha Aqui né Que eu fiz A mineração Né Então Agora eu tô fazendo Aqui um esquema Bem embaixo Fica bem embaixo Da minha casa Acho que vou fazer O meu depósito Ali embaixo Vou tirar todos Esses baús daqui Colocar Usar barril E aí vai ficar Bem mais organizada As coisas Vou fazer lá embaixo Né Bom Então Bora Guardar aqui O que eu peguei Deixa eu ver Aqui em cima Tá ótimo FPS Lá embaixo Tava péssimo Deixa eu guardar aqui Ó Esses dois aqui Fica aqui Ah Deixa eu guardar Tudo isso Pedra não Pedra fica aqui Põe a minha Pegue lá Também Beleza Beleza Ferro Vou colocar aqui No crusher Pra duplicar Pra mim Já tô cheia De ferro Galera Olha aqui ó 36 ferros Mais Um pack Aqui 64 ferros É mano Tá show De bola Muito bem Agora Deixa eu ver Aqui Tem madeira Deixa eu ver Que precisa Pra fazer A espada De topázio Stick normal E as duas Pedrinhas De topázio Então vamos lá Fazer Stick E pronto Galera Temos aqui Temos aqui Agora A nossa Espada De topázio Com 2501 De uso E 14 De dano É isso Que ela dá 14 de dano Exatamente Então eu vou guardar Aqui Junto com a minha Armadura Que eu já andei usando Então a gente Já tá com Bastante Já tá bastante Equipado Pra ir Pros mundos Né galera Bom Eu espero Que vocês tenham Curtido Essa aventura De hoje Atrás do topázio Foi difícil É um minério Muito difícil De encontrar E eu acho Que Pelo que eu vi Só encontra Nas camadas Do diamante Então bem lá Bem lá embaixo E finalmente Consegui encontrar Isso foi bom demais E agora Eu tenho uma Espada muito legal Pra poder visitar Os mundos Perdidos Né Bom No próximo episódio Eu quero trazer Já a estrutura Toda montada Ali fora Pra colocar Query Né E eu vou Conseguir os Itens necessários Pra montar A Query E os motores Já vou deixar Todos os crafting Todos prontos E eu vou mostrar Pra vocês Como é que faz Tá E aí a gente Vai montar A Query Lá fora Uma Query Bem grandona Gigantona Que vai Ajudar aí Toda a galera Do server Tá É isso aí Não se esqueçam De deixar Aquele like Maroto Tá Me seguir Nas redes sociais E também Não se esqueçam De passar Nos canais De todos os Youtubers Que estão Participando Da série Beleza Um super beijo Pra vocês E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau